VIVIAR GAMES De luta, personagens De tiro, ele mistura uma série de coisas Lembra aquele jogo que misturava Dragon Ball Cavaleiros do Zodíaco Que mais? Yuyo Hakusho Todos esses tipos de Animes, né, eram assim misturados E eles brigavam entre si pra se derrubar de uma Plataforma, esse jogo é basicamente Isso, só que é sem Os Os personagens De anime, tá? Ele é com os personagens dele aqui mesmo Ele não busca esse tipo de personagem de anime Seria divertido se desse pra usar Os personagens de anime, né Como vocês podem ver, eu tenho pouco personagem aqui Eu não tenho muito Até porque eu recém comecei no jogo Então, né Não conheço muito do jogo Joguei ele algumas vezes, bem pouco É, mas Tô aprendendo Hoje eu vou fazer uma play aqui com o meu amigo Lisandro Tá? Eu dei uma leve treinada Mas não foi grande coisa, então eu tô bem Amador ainda, mas vamos ver O que acontece Esperar ele carregar o jogo aqui Eu não sei muito bem como é que funciona Eita, nóis, tá bom Eu acho que é equipe, não tenho certeza Ai, caramba Eu acho que é em equipe isso aqui É em equipe, ó Dois contra dois Então é eu e o Lisandro Versus o rei E o... Sei lá o nome daquela coisa ali Complicou geral Beleza Espero que vocês gostem dessa play aí Vamos brincar um pouco Caraca, é pauleira pra tudo até lá Nossa, o Lisandro joga muito Eu sou muito ruim ainda nisso aqui, né Mas Eu vou pegar o jeito E vou dar pau em todo mundo Humildade zero Ai, tomei tiro Não, o Lisandro foi lá pra baixo Sai, caramba Ui, 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 ui Volta Ah, tomei, velho Putz Aí não dá, né Caraca, eu tô me sentindo um pouco lento no jogo Toma Foi, foi, foi Ah, não derrubei, caramba Caraca, o maluco jogou a espada É isso mesmo Não Eu fui de novo Ah, não, eu não fui não Eu tô do outro lado Às vezes eu nem sei quem eu sou Toma Lancei um lá pra baixo Que lá já é Ah Fui lançado também Ai, não me recuperei Toma a bomba, nojento Vem Vem, vem que eu vou só no soco Caraca Vamos, Lisandro Eu não sei nem quem é que tá ganhando A minha tela não Deixa eu ver Ai, ai, ai Cacilda Putz Ai, ai, ai Nossa, não tô acertando ninguém, cara Uh, fui lançado Mas tô voltando Toma Toma um chutão Toma um espadão Nossa Eu acho que o Lisandro lançou todo mundo longe Ah Tomou Vem Deixa ele cair Não, não deixa Sei lá A gente não pode se escutar mesmo Toma Foi, 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 foi Caraca Não foi não Ele tá sozinho contra nós dois Isso mesmo Coitado Cara Nossa Mas o cara Ah Me dei mal O cara conseguiu me lançar Toma O Lisandro lançou ele longe Ah, não Peraí, vê Esse aqui morre, cara Eu não sabia Não é que tava só eu e ele O meu O parceiro dele morreu Assim como eu morri Vai, Lisandro Dá-lhe um pau nesse cara, tia Ali Ali É chute pra tudo quanto é lado Pegou a foice Vai Acaba com esse machado nojento Vamos, 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 vamos Isso Ai, quase foi Vai lá, vai lá, vai lá Vamos, velho, vamos Não deixa ele pegar a arma Toma Joga ele pra baixo Ai, esse lobo aí é xarope, hein Ai, ai, ai Uh, quase Foi, morreu Ganhamos Ah, vitória E eu ainda não sei pra que que serve o XP, tá Não sei se isso deixa o personagem mais forte, mais rápido ou o que Sei lá Caraca, como é que ele conseguiu desbloquear os outros personagens Será que tem algum jeito que eu... Bom, na verdade eu desconheço todos os jeitos ainda, né Mas beleza Eu vou de novo com o que eu tô acostumado aí, né Equipe vermelha Bora Quem vai ser o nosso adversário Ai, tomei Ô, gordo Sai 3, 2, 1, brawl Ah O cara já pegou a lança Sai Caramba Não Ele sabia É uma coisa lógica Eu ia pegar a minha espada, né Ui Ui, ui, ui Não Não deu tempo de carregar Sai Sai É um se desconectou Caraca O faleiro tá comendo solto Às vezes eu esqueço que eu sou do time de vermelho e vou atacar o próprio vermelho Ih, ruim Mas eu não tô acostumado com isso, não Uh Toma Arremessei Não, não vai voltar Sem chance Uou Ele já derremissou o cara também Meu cara voltou Ah Tomei um soco Não acredito, velho Ah Vem que eu tô com meus punhos Que isso, velho Ih, acho que foi Sai, sai, sai Sai Ai Cadê Ah, não dá pra lançar pra baixo Assim Ih Eu pulei direto Meu, como é que pode Pega a espada de volta Cadê o cara Não vai lançar o cara assim Não Nossa Sai fora Ai, ai, ai Dominei Eu não sei o que era aquilo Meu carinha é muito lento Eu só tenho dois ataques Não tô gostando muito desse Uh, tomou E não foi de mim Cadê, 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 cadê Vem, vem pra cima, caramba Toma Mentira que ele voltou Alguém arremessa esse loco pra fora Toma Ah, bonito Duas seguidas, hein Pô, meu parceiro luta demais, velho Que isso Boa Nova postura Ah, tá, né Ok Ó, mais uma partida Só pra encerrar com um save de ouro Ver se a gente ganha a terceira seguida Quem sabe Time azul Contra time Marrom Cor de pé Sei lá O que é isso Não faço ideia, não Vambora Quebra papo Ah, um arqueiro Arqueiro não deve ser tão difícil Nossa, ele já foi lançado pra fora É isso mesmo Ui, ui, ui Ai, não Não Toma Ai, não, não, não Volta, volta, volta Ah Não acredito, velho Perdi meus punhos Eu adoro os punhos É melhor que a espada Uou Toma Lancei pra fora Instrumento Ah, ele lançou outro pra fora também Ah Detonamos coisas aqui Uh Vambora, vambora, vambora Ai, não acredito Tomei, tomei Ah Lançou meu amigo pra fora, chinelão Vamos tomar Toma Caraca, não acredito Não foi fortificante pra arremessar ele Uou Não, não, não Não, não Punho Vem Vem Vem, vem, vem Vem que vai apanhar Ai, tomei Ó o Elisão tirando onda com o cara Ha, ha Oh, deixa o meu parceiro Eu ainda vou aprender a fazer esses bagulhos muito irados Ha Ah, peguei o jeito da pancadaria Ninguém me segura Toma Que combo, velho Baaaa Foi do mal aí Isso aí Beleza, garotada Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se divertindo Rindo bastante Valeu E até a próxima Tchau